Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Página Impressa e no vídeo de hoje vamos falar sobre a atriz Ginny Turney. Ginny Elisa Turney nasceu em 19 de novembro de 1920 no Brooklyn, Nova York. Seu pai se chamava Howard Turney e sua mãe Belle Taylor. Ela tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Sua mãe era uma ex-professora de ginástica e seu pai era um corretor de seguros bem-sucedido. Em 1926, a família se muda para Connecticut, numa casa grande e espaçosa. Na infância, Ginny já escrevia poemas e fazia imitações. Aos 15 anos, foi para a Suíça estudar e por lá aprendeu a falar francês fluentemente. Ela voltou para Connecticut dois anos depois, em 1936, e descobriu que seu pai estava bastante endividado. A empresa ia mal e ele havia perdido a casa para o banco. Em 1938, viajou com a família para o oeste dos Estados Unidos. Ginny visitou os estúdios da Warner Bros., onde o primo de sua mãe trabalhava como produtor de curta-metragens. Lá, encantado com sua beleza, Ginny atraiu o olhar do diretor Anatole Lethvac. Ele conseguiu um teste para ela. Mesmo sem nenhum preparo, seu teste impressionou o pessoal do estúdio. Eles ofertaram um contrato de 150 dólares por semana. Ginny ficou muito empolgada com a ideia de se tornar atriz, mesmo com seu pai dizendo para ela recusar a proposta. Em 8 de fevereiro de 1939, aos 18 anos, faz sua estreia na Broadway, recebendo muitos elogios. Depois da peça, ela ganhou um papel maior na comédia de James Turby, The Male Animal. Daryl Zanuck, o chefe da Century Fox, estava na plateia e durante uma apresentação, ele disse a seu assistente para contratar a atriz que ele viu. Mais tarde, naquela noite, Zanuck passou pelo Stock Club, onde viu uma jovem na pista de dança. E ele diz a seu assistente que esqueça a garota da peça e contrate a que estava na pista de dança, sendo que as duas se tratavam da mesma pessoa. Ginny Turner Ginny estava ganhando 750 dólares por semana na Broadway. Seu pai abriu uma empresa para poder administrar o dinheiro. Já em Hollywood, ela faz sua estreia no faroeste, O Retorno de Frank James, com Harry Fonda. Ginny estudava muito e assistia filmes antigos até meia-noite para poder melhorar a sua atuação. Ela não gostava de sua voz, achava que parecia da Minnie Mouse brava, e por isso passou a fumar para poder engrossar a voz. A Fox usou a mistura exótica e comum de Ginny em vários papéis, como em O Caminho Áspero, de 1941, onde ela interpreta uma caipira sedutora. Em Belle Star, ao lado de Randolph Scott, ela pegou um papel de uma fora da lei. Em uma festa em dezembro de 1940, ela conheceu Oleg Cassino, um estilista da Paramonte, de 27 anos. Ele era divorciado. Em seu segundo encontro, eles já falavam de casamento. Os pais de Ginny se opuseram à relação. Os estúdios da Center of Fox também estavam contra o romance, e forçou Ginny a ir em encontros arranjados pelos estúdios, fazendo com que o casal se separasse. Deprimida, a atriz viajou para a Connecticut para visitar o pai. Lá, ela viu seu pai tendo um caso com uma amiga de sua mãe. Isso foi um choque para a Ginny. Essa situação fez com que ela fosse atrás de Oleg e pediu para que se reconciliassem novamente. Em 1º de junho de 1941, ela foi para Las Vegas com o pseudo de Belle Star e se casou com Oleg secretamente. Ele foi demitido de sua função de estilista da Paramonte. E o pai de Ginny, furioso, disse à imprensa que tentaria anular o casamento da filha. Com isso, Ginny dissolveu a empresa que o pai criou para administrar o seu dinheiro. E ficou surpresa ao descobrir que todas as suas economias se foram. Seu pai havia retirado todo o dinheiro para tentar salvar o próprio negócio que estava falindo. Ginny interpretou uma nativa ao lado do maior astro da Fox, Tyrone Power, em Ódio no Coração, de 1942. Ginny contracenou outra vez com Harry Fonda. Na comédia, ela queria riquezas. Com o início da Segunda Guerra Mundial, seu marido entrou para a guarda-posteira e depois para a cavalaria no Kansas. Enquanto filmava O Diabo Disse Não, de 1943, Ginny descobriu que estava grávida de sua primeira filha. Mas, uma semana antes de sua licença maternidade, ela foi até o Hollywood Country para cumprimentar os soldados que lá estavam. Dias depois, descobriu que estava com rubéola. Por causa da doença, sua gestação teve consequências graves. Em 15 de outubro de 1943, a atriz deu à luz, prematuramente, à sua primeira filha, Daria. Ginny ficou extremamente apavorada ao saber que a filha era parcialmente cega, surda e tinha deficiência mental, por causa da doença. Quando retornou a Century Fox, ela tentou recusar o filme que a aguardava, por acreditar que o filme seria um fracasso. O filme era o suspense Laura, de 1944. Ela interpretou uma suposta vítima que se torna suspeita de um crime. O filme foi um sucesso de bilheteria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Oleg voltou para casa com honras. E isso lhe abriu as portas em Hollywood. Com o marido mulherengo e a situação de Daria, Ginny viu seu casamento se destruindo. No filme Amar Foi Minha Ruína, de 1945, ela interpretou uma esposa ciumenta capaz de matar. Para Ginny, esse foi seu melhor papel. O filme bateu recordes de bilheterias e deu a Ginny, no auge dos seus 25 anos, sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Enquanto ela e seu marido estavam cada vez mais afastados, Ginny conheceu John Kennedy. Ele visitava o set em que ela filmava e logo começaram um romance. Depois da eleição de Kennedy para o Congresso, em 1946, Ginny conta para Oleg da relação e pede o divórcio. Depois das filmagens de O Fio da Navalha, de 1946, ela viajou com John Kennedy, mas terminou com ele depois dele dizer que nunca poderia se casar com ela por causa de suas ambições políticas. Ginny e Oleg se reconciliaram. Em 19 de novembro, quando tinha 28 anos, deu à luz a sua segunda filha, Cristina, que nasceu saudável. Com os problemas pessoais que tinha, se jogou no trabalho. Chegou a fazer cinco filmes em menos de dois anos. Nessa época, ela filmou Sombras do Mal, um filme noir de suspense em 1950. Na Argentina, enquanto filmava O Gaúcho, ela pediu que seu marido fosse vê-la, mas ele não foi. Ginny começou a notar que havia algo de errado com ela. Ela ficou desorientada e mandou cartas para Oleg, afirmando que seus colegas estavam contra ela. Exausta, voltou para casa e pediu o divórcio novamente. Em 1952, já divorciada, ela fez uma viagem com a filha a Paris, onde conheceu o príncipe muçulmano Ali Khan, ex-marido de Rita Haywolf. O pai de Ali era contra o romance. Em 1954, ela começou a ter dificuldades de lembrar suas falas, enquanto gravava o drama O Egípcio. Aos 34 anos, teve vários problemas de saúde, colapsos e com medo, se trancou no apartamento de sua mãe em Nova York. Lá ela dormia e alucinava. Foi quando começou um tratamento com eletrochoques, que não deram certo. Depois de passar pelo terceiro hospício, ela conseguiu melhorar a saúde e teve alta em 1958. Ginny foi passar férias em Aspen, Colorado, onde conheceu um executivo do ramo de petróleo, Howard Lee. Eles se casaram e um ano depois, ela estava esperando o terceiro filho, mas sofreu um aborto espontâneo. Em 1964, aos 43 anos, ela fez sua última aparição cinematográfica no musical Em Busca do Prazer. Em 1979, publicou sua autobiografia. Em 1981, seu atual marido, Howard, faleceu, deixando Ginny arrasada. Ela acabou adoecendo, mas superou a perda. Em 6 de novembro de 1991, ela morreu vítima de efizema, por conta dos vários anos que fumava, aos 70 anos de idade. É isso pessoal, deixe seu like e se inscreva para ajudar o canal. Assista os outros vídeos que já estão disponíveis. Até o próximo vídeo.